Muitas felicidades eu desejo a vocês, meus prezados ouvintes. Hoje, 5 do 7 de 2024, estamos aqui mais uma vez para fazer um pôr do sol. Hoje o nosso assunto é o livro de Jonas. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado. Mais uma vez te dizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Faze-nos, Senhor, entender pelo Espírito Santo as lições bíblicas que o Senhor tem para nós. Tantos livros, tantos exemplos, tantos testemunhos. E o Senhor é bom porque explica para nós ou deixou exposto para nós a compreensão da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor. Te peço por todos aqueles que estão nos ouvindo. Peço pelos nossos familiares, amigos, vizinhos, que a graça do Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu dizia, vamos estudar o livro de Jonas. O livro de Jonas tem quatro capítulos. E eles são bem interessantes, porque no primeiro capítulo, Jonas foge de Deus. No segundo, ele volta para Deus. No terceiro, ele caminha com Deus. E no quarto, ele caminha adiante de Deus. Vamos ver como é que aconteceu tudo isso. Então, o nome Jonas significa pombo. Não sei bem porque existem significados de nomes que não têm uma explicação. Ele morava em Zebulon, que fica próximo da Galileia. Ele conhecia muito bem a situação de Nínive, para onde Deus o chamou para que ele fosse testemunhar lá. E então, ele recebe o chamado de Deus. E vamos ver, começando pelo verso 1 do capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua maldade subiu até mim. Os ninivitas eram, sobretudo, a nação mais guerrilheira daquela época. Eles não tinham compaixão nenhuma. Dizem que quando um ninivita ou os ninivitas pegavam a nação, levavam presas, cortavam os dedos das pessoas, cortavam as orelhas, iam ao máximo, tiravam as roupas e deixavam que eles obrigavam-os a andar pelas ruas. Eram assassinos de primeira classe. E diz ainda, Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tarsis é uma cidade que fica na Espanha, ficava. E tendo descido para Jope, achou-se em um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a passagem, embarcou nele para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava pronto para despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, chegavam cada um ao seu Deus, ou clamavam cada um ao seu Deus, perguntando, por que será? E eles se desfaziam de suas cargas para aliviar o peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e ali ele dormia profundamente. Chegou, pôs, o mestre do navio e disse, Que passas contigo, por que dormes profundamente? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez ele se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte, para que saibamos de onde veio este mal. E lançaram os sortes e a sorte caiu em Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem sobreveio este mal, que a ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, qual é o teu povo? Ele respondeu, então, eu sou hebreu, temo ao Senhor que criou o céu, a terra e o mar. Então os homens ficaram sabendo de tudo a respeito de Jonas, porque ele o fizera saber. Disseram-lhe, pois, que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta tempestade. Entretanto os homens remavam e esforçavam-se para alcançar a terra, mas quanto mais eles remavam, mais a tempestade aumentava. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ó Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, não façais cair sobre nós o sangue dele. Lançaram Jonas ao mar, cessou a tempestade imediatamente. Temeram, pois, estes homens ao Senhor e ofereceram sacrifícios e votos. Alguns deparou o Senhor um grande peixe que tragasse a Jonas e esteve por três dias no ventre desse grande peixe. Algumas pessoas pensam que foi baleia. Não foi a baleia, a baleia não tem as condições físicas para engolir um homem. Foi um grande peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, dizendo, Na minha angústia cramei ao Senhor e Ele me respondeu, Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares. As correntes de água me cercaram, todas as ondas e as tuas vagas passaram por mim. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos e tornarei por ventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram e as algas me cobriram. No capítulo 2, então, vai aqui dizer que o Senhor novamente vai falar para Jonas e até Nínive. E o capítulo 3 diz assim, Veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo a Jonas, Dispõe-te, vai à cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e era de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer o caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda há quarenta dias e Nínive será subvertida. Uma coisa que eu quero parar e dizer para vocês. Quando Jonas saiu pelas ruas, dizendo do que ia acontecer se eles não se convertessem, ele dizia, nas ruas as pessoas o viam e levavam para suas casas. A notícia de que Jonas estava dizendo para eles, Jonas não teve oportunidade de falar para cada um, mas que coisa importante é que ele falava para os da rua, e os da rua levavam para suas casas, para suas famílias, e em pouco tempo toda a cidade ficou sabendo do pecado que eles cometiam, e que Deus estava disposto a subverter a cidade. Chegou mesmo a casa do rei. Vamos ver lá, continuando. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o genjum, vestiram-se de pano de saco, e desde o maior até o menor. Chegou a notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou suas vestes, cobriu-se com pano de saco, e assentou-se na cinza, e fez proclamar, divulgar em Nínive, por mandado do rei os seus grandes, e que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem nem comida e nem água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais. Então todos ouviram, se converteram, atenderam o mandato do rei, e então todos se converteram dos caminhos maus, e se arrependeram. E agora vem o quarto capítulo, de muita importância também, mas é triste saber do quarto capítulo. Com isso, com a conversão do povo de Nínive, com a mudança de atitudes, com o voltar-se para o Deus verdadeiro, Jonas desgostou-se e ficou muito irado. Oro ao Senhor, dizendo, Oh Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei e fugi para Tarsis? Pois eu sabia que o Senhor é clemente, misericordioso, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a vida, porque é melhor morrer do que viver. Cadê a fé de Jonas? Cadê a confiança que ele tinha em Deus? Cadê a esperança que ele tinha do livramento da pessoa dele? Ele temia, porque os ninivitas eram terríveis, eles eram assassinos na época, ninguém era mais terrível e fazia mais miséria para os seus mandados, os seus conquistados. Disse o Senhor a Jonas, É razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se no oriente da cidade, ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até que acontecesse a destruição da cidade. Ele esperava, ele pregou, ele não queria, mas Deus insistiu, e ele foi pregar, e agora a cidade não vai ser destruída, porque houve arrependimento. Eles voltaram atrás, se arrependeram dos seus pecados. Deus fez nascer uma planta, ela deu sombra para Jonas, mas no dia seguinte, um verme, uma lagarta, feriu aquela planta e ela secou. Então, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso do oriente, sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que fez desfalecer, pois pediu para a morte, dizendo, melhor morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, É razoável a tua ira por causa da planta? Ele respondeu, É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, Tens compaixão da planta, que tu não fizeste nada por ela, não plantaste, não a fizesse crescer, e numa noite nasceu, e na outra pereceu? Não ei eu, de ter compaixão da grande cidade de Níneve, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir a sua mão direita, da sua mão esquerda, e também de tantos animais? Vejam, quatro capítulos, onde acontecem todas estas coisas. São apenas 48, se não me engano, versos. E aconteceu tudo isso. O que é que nós devemos tirar de lição, de tudo isto? Jonas era um profeta, que já havia tido outras experiências, mas agora esta experiência dele, para ele foi demais. Por quê? Deus pedira que ele fosse pregar numa cidade que não tinha compaixão de ninguém. Ele temeu pela vida dele, e ele então resolve fugir. Ele foge, mas Deus faz com que ele seja tragado por um peixe grande, depois que foi jogado ao mar. Esse peixe conduziu Jonas durante três dias, e o lançou perto de Níneve. Ele vai a Níneve, porque o Senhor disse, vai, como eu te falei, prega para esta gente, quarenta dias, e ela será subvertida. E ele pregou. E os ninivitas ajudaram a Jonas a pregar, e chegou aos ouvidos do rei. O rei também se arrepende. Baixe um decreto para que todos façam a penitência e ofereçam sacrifícios ao Deus criador do céu e da terra. E Deus se compadeceu de Níneve e não a destruiu. Mas agora Jonas fica o quê? Muito zangado, porque ele mentiu, ele disse o que não se cumpriria. E Jonas agora está numa situação que ele desejava a morte. Meus prezados, a lição que nós devemos tirar aqui, principalmente, aceitar a vontade de Deus, aceitar os mandados de Deus, aceitar os mandamentos de Deus. Hoje, nós temos uma Níneve também diante de nós. Mas outra coisa interessante é que os ninivitas pregaram o Evangelho aos seus colegas, à sua família. E nós estamos fazendo isto? Jesus disse que devemos pregar o Evangelho a todos aqueles que necessitam saber. E antes dele voltar, agora, nas nuvens do céu, para nos buscar, ele quer que nós preguemos o Evangelho. Vamos fazer isto com os nossos colegas, amigos, com aqueles que nos pertencem, com os nossos familiares, com os nossos filhos, esposa, esposo, irmãos, vizinhos. dar testemunho de amor, dar testemunho da Palavra de Deus, da confiança, da fé, da esperança. Amigos, nós estamos vivendo em dias muito difíceis, mas dias probantes, dias de oportunidade para pregar o Evangelho e, sobretudo, amar os nossos inimigos e os nossos amigos também. mas o amar é desejar o bem. Que bem nós podemos espalhar para aqueles que estão ao nosso redor? Pregar, dar testemunho de Cristo, pregar a Palavra dele para que haja em nós e neles a verdadeira vida de servir a Deus. Amigos, esse é o nosso desejo e esperamos que as bênçãos do Espírito Santo repousem sobre nós para que possamos ter esse testemunho que Deus nos pede com tanto amor e Ele promete uma vida eterna para aqueles que fizerem a sua vontade. Nós vamos pedir isso em nome de Jesus. Oremos. Eterno Pai, muito obrigado. Estamos pelos Teus cuidados. Abençoa-nos pela Tua misericórdia. Dá-nos a Tua paz e o Teu poder. Senhor, que o Espírito Santo repouse sobre nós para que possamos, diferente de Jonas, pregar o Evangelho para todos aqueles que estão ao nosso redor confiando nesse Jesus com a sabedoria do Espírito Santo porque em nós não há essa sabedoria. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um feliz saldo para todos vocês. Amém. 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 Amém.